Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não vivo sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali Deus cuida de mim, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Deus cuida de mim, Deus cuida de mim Eu sei que existe, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas Deus, cura de mim Eu amo a sua casa E não estou sozinho Estou sozinho Pois serei Deus, cura de mim Oh, orgulho O Senhor por Deus Oh, bem do Senhor Graças a Deus Amém do povo